Atriz Bárbara Ari confirma ter amante de Juan Carlos Bárbara Ari assumiu que teve uma relação extraconjugal com o rei emérito Juan Carlos nos anos 70 No rescaldo do lançamento da série biográfica Cristo Iri, a atriz espanhola esteve no programa e a oração Solas D'Antena 3 Conhecemos-nos uns anos antes Tinha que dizê-lo, tinha de ser eu a dizê-lo Disse com todo o respeito, sabia perfeitamente que era uma relação que não podia ter futuro Revelou Bárbara Ari confessou que esteve no Palácio de Zarzuela, a residência oficial da família real espanhola Em várias ocasiões, por motivos distintos que nada têm a ver com intimidade Tanto da parte dele como da minha, mas creio que mais da minha Havia respeito por determinadas coisas e não valia tudo Garantiu Cerca de 50 anos depois Bárbara Ari confessou Tenho de ser sincera Gostava que nunca tivesse acontecido Não é arrependimento, mas não foi bom para mim Vê tudo aqui Tchau